A Polícia Civil está investigando a morte de Silvio César Teixeira da Silva. Foi executado com pelo menos três tiros no quintal de casa do Parque Brasil 2, zona norte da capital. Ele que tinha várias passagens. Vamos conversar com o Erlon Viana, que é o chefe de investigação aqui da 22ª Delegacia. Consta no sistema, Erlon, que ele tinha duas passagens pela Delegacia da Mulher e também três passagens aqui nesse DP. Positivo. Já é um elemento conhecido aqui da Delegacia, com várias passagens aqui por roubo e furto, e duas passagens pela Delegacia da Mulher por ameaça e violência doméstica. Não tem dúvida a polícia de que foi um acerto de contas, né? Foi uma execução. É, a princípio a gente está nessa tese aí porque há uma degladiação entre os elementos ali do Parque Brasil e do Leonel Brizola. Estão se degladiando aí e está acontecendo isso aí. Nós temos informações, claro que precisa a polícia apurar, ter essa informação da própria família, que um irmão relatou que ele estava sendo ameaçado. Inclusive, o principal suspeito, um dos principais suspeitos, tinha passado várias vezes próxima residência onde aconteceu o crime. Com certeza. A gente tomou conhecimento desse fato, dessa troca de ameaças. Então, ontem foi consumado a ameaça, né? Ele foi assassinado por esses elementos, que a gente não vai divulgar o nome, fica a cargo da Delegacia de Homicídios. Que logo em seguida vai repassar esse caso para nós e nós iremos finalizar. Juvenal ou Repórter.